A mudança no comando da Polícia Civil trouxe Alexandre Lourenço à frente da Delegacia-Geral. Ele tem 52 anos, 17 deles na corporação. Foi titular da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a Draco. Delegado em Bela Vista de Goiás, cidade onde mora. Já esteve à frente de investigações de grande expressão no Estado, como a Máfia dos Caça-Níqueis, em 2012, e Operações Metástase e Morfina, em 2019. A minha carreira não se constrói a partir de quinta-feira, quando eu fui empossado do cara. Eu tenho um histórico de carreira. Junto comigo, eu tenho homens que também têm um histórico de combate ao crime. Você pode ter certeza, nenhum dos quatro se colocariam aqui na frente de vocês, na frente da sociedade, com proposta que não fosse a de continuar combatendo o crime, como nós o fizemos a vida toda. E mais, agora, podendo gerir essa forma de combate ao crime e intensificá-lo efetivamente. O delegado-geral falou das mudanças operacionais e as mudanças que deve fazer também no quadro de pessoal, agora que assumiu um novo cargo. Nós temos um perfil já desenhado para gestão, é um perfil que vai ter uma conotação bastante operacional, mas algumas adequações são naturais. Nada substancial e nem nada que transpareça uma mudança efetiva na polícia civil, que a gente reconhece que ela já vinha sendo gerida de uma forma bem dinâmica, já com resultados bastante positivos no plano da perseguição penal como um todo. Segundo Lourenço, o foco vai ser dar um suporte maior aos delegados, especialmente nas delegacias do interior. Hoje nós contamos com essa turma de delegados, vamos fazer a melhor gestão para que a gente consiga suprir ao máximo essas delegacias do interior. Nós temos delegacias na capital hoje que também precisam ser supridas e vamos trabalhar também para que a gente consiga levar para esses delegados uma estrutura mínima para dar efetiva resposta para a população lá no campo.